Salve amizade, como vocês estão? Essa semana eu resolvi, prefiro dizer assim, caguetar do que spoiler Mas vamos usar spoiler, afinal de contas temos muitos milênios aqui Eu acho que eu tô ficando velha, eu falo caguetar, mas acho massa também falar spoiler Então eu vou dar um spoiler, mas antes desse spoiler eu queria falar sobre Essa que talvez seja a minha, das minhas maiores influências É difícil dizer quem é a maior influência, mas com certeza Essa grande artista foi decisiva, real, oficial Pra eu me tornar profissional no ramo da música Vou contar um pouquinho da história que eu tenho com a Xadê Xadê Deusa Xadê A maior de todas Bom, é o seguinte, lá em 1991 mais ou menos, 90, 91 Eu morava com minha irmã e minha mãe E eventualmente meu irmão também aparecia, mas era mais da minha irmã e minha mãe Numa data de cima da loja da papelaria que a gente tinha, né Trabalhava, enfim, a loja da minha mãe E nessa época, milênios, não tinha internet O que a gente tinha pra fazer eram as coisas reais no sentido, né Físicas Então você pegava um disco Não, falando sério Mas os discos eram algo que a gente recorria de verdade, assim, pra passar o tempo Eu acho que havia uma outra relação com o tempo, né Com o ócio, com o tédio Eu era uma menina, começando a ficar adolescente 11 anos, 12 anos E a minha referência de vida era a minha irmã Que é mais velha, 7 anos que eu Tudo que ela fazia eu achava lindo E copiava ela E ela era louca por este disco Por essa artista que é a Xadê Então foi assim que a Xadê chegou em nossas vidas Na verdade, meu pai que nos apresentou a Xadê E o meu pai diz que nunca se esquece do dia que eu escutei Ele disse que ele viu uma chave mudar, sabe Algo se abrir Foi realmente muito impactante pra mim Aquela figura, aquela artista, né Mas enfim, voltando a minha irmã Ela escutava até furar o disco da Xadê De, se não me engano, é de 91 Que é o Stronger Than Pride Já tinha acontecido aquele grande hit Aquele grande boom da Xadê Com o Smooth Operator Smooth Operator E ela tava nesse boom enorme E aí ele teve o Stronger Than Pride E eu e minha irmã a gente escutava assim Categoricamente, todos os dias Eu sei cantar todas as músicas O que eu acho legal de falar da Xadê É que assim, tinha nela, havia nela Na minha visão assim de menina Começando a entender a música Quer dizer, curtir música Começando a formar o meu próprio gosto pessoal Tudo que eu achava de bonito, assim De interessante Era uma mulher que escrevia Tinha uma coisa também que eu gostava muito Que era o fato dela ser de uma banda Mas ao mesmo tempo Era ela, a figura Xadê Ellen, Xadê, a Du Ela nascida, princesa nigeriana Nascida na Nigéria Acho que com quatro, mais ou menos Se não me engano, três ou quatro anos Ela foi pra Inglaterra Mas ela é nigeriana Aquela beleza que chega a ser constrangedora Talvez, acho que das mulheres mais bonitas Dessa existência terráquea Na minha opinião A Xadê E ela vinha com essa carga De meio de banda Meio compositora Cantora Mas ao mesmo tempo Era ela mesma ali no front Muita imagem e força imagética Plástica de figurino Ela tinha uma personalidade Assim, nos figurinos Feitos por ela mesma O styling era dela Ela era muito linda Chique Muito 90, né Tinha uma coisa mínima Minimal Muito chique E muito expressiva ao mesmo tempo O timbre da voz da Xadê É tipo, sei lá Se eu estivesse no mar Dentro do mar Com certeza era essa voz de sereia Que eu escutaria Porque ela tem algo sensual, quente Mas também tem uma força Tem uma aspereza Tem uma tristeza Tem uma quentura Sei lá A Xadê realmente, assim Pra mim Me trouxe muito Muitas coisas que tiraram Todos os padrões que eu tinha Do que é necessário Pra ser uma cantora Uma artista E jogaram assim E falaram Tem isso Olha isso Deusa Dona de tudo Do mundo do planeta Da música E eu Era só uma Uma pirralha Aprendendo O que era a vida E Começando tudo E achando muito bonito De poder ver Aquele tipo de referência Então hoje Eu resolvi trazê-la A gente ouviu Ela nesse final de semana E aproveito pra dizer também Que eu tive a audácia De gravá-la Gravei a Xadê No meu disco de intérprete Qual será a música? Bom, é isso Eu acho importante também Dizer que a Xadê tá aí Tá maravilhosa Continua uma Uma deusa Se você puder Maratona as coisas Da Xadê adulto Porque Sério Tenho certeza que as divas De hoje As grandes As maiores Amam a Xadê Vou até botar uma fotinho Que eu vi recentemente Do Drake Com ela Ela Além de tudo Se revelou Uma mãe Extremamente Zelosa Amorosa Abraçando muito Seu filho Que fez sua transição Ela foi uma mãe Que deu amparo Que esteve junto Enfim Xadê é só o babado Só a coisa linda Então se eu fosse você Eu chegava nela Certo? Essa foi minha dica Quanto a minha Canção Que eu gravei Em breve Teremos mais novidades Beijos